Um ADW, abro-se o que quer? Vou morrer das costas Olha, se estivesse aberto não estávamos Dracos A winnable Vai estar um gajo no spot mais estúpido possivel Vai estar um gajo no spot mais estúpido possivel Eles já sabem que vens as costas Eles já sabem que vens as costas O que é outro? Tem um flash Bombe Não tens tempo não Graba, graba, flip flip flip